Meus fiéis escudeiros, meus fiéis e o Cidrago Guerreiro, que aqui está preso em festa. Tem raízes que estão por aqui, um momento muito importante aqui para a nossa vida, né? E trazendo aqui... O Moçalão chegou na frontada agora. Nesse momento está chegando o Papai Noel, está sendo aplaudido, gente, olha. Aplaudiu o Papai Noel chegando aqui, pessoal, vamos nos aplaudir. Aplaudiu o Papai Noel. Aplaudiu o Papai Noel.